Olá a todos, meu nome é Lucas Martínez Knaben, sou graduando em História pela Universidade Federal de São Paulo e minha apresentação, intitulada A Promoção da Ocupação e da Sociabilidade da Zona Norte Paulistana, o Lausanne Paulista e a Família Savoy, faz parte de minha iniciação científica orientada pelo professor Dr. Fernando Atik e fomentada pela FAPESP. Nossos objetivos são compreender de que maneira a família Savoy foi atuante na confecção do pertencimento, sociabilidade e da ocupação do bairro do Lausanne Paulista. O bairro se encontra no distrito do Mandaki, localizado a 10 km do centro. É uma região de topografia acidentada e seu nome faz referência às montanhas de Lausanne, na Suíça, como homenagem à Família Savoy, antiga proprietária do terreno que compreende o bairro. Mas quem foram os Savoy? A família possuía como patriarca Alberto Savoy. Era brasileiro, nasci de 1874, filho de Suíços e até residente na região central da cidade de São Paulo. Possuía uma fábrica de vidros e espelhos na região da Luz, na Rua Dutra Rodrigues, e com seu galpão na Rua São João. Em primeiro momento, a indústria se chamou Zuncler e Savoy, e posteriormente assumindo o nome de Savoy e Companhia, atuando até o ano de 1943. Sua atuação comercial se mostra como exposto com a Escola Politécnica a partir de venda de seus produtos no período em que seus filhos, Cláudio e Ciro, eram estudantes de Engenharia Civil na Universidade. Os Savoy se mostram em associação com outras famílias suíças e atuantes na Zona Norte de São Paulo. É o caso da família Zuncler. Alberto Savoy foi causado com Albertina Zuncler e, em conjunto com seu cunhado, Calixto Zuncler, iniciou empreendimento da fábrica de vidros. A família também se apresenta atuante dentro do cenário esportivo da cidade de São Paulo no início do século XX. Foram uma das famílias componentes e fundadoras do Esporte Clube Internacional, um dos primeiros clubes a fazerem parte da Liga Paulista de Futebol, precursora da Federação Paulista de Futebol. Contavam com seus membros familiares, constando nos quadros de sócios, diretoria do clube e Alberto Savoy ser um dos atletas da equipe de futebol. O legado esportivo do patriarca foi passado para seus filhos. Tanto Ciro, Carlos e Cláudio foram atletas de seus grimos estudantes na Escola Politécnica e da Faculdade de Medicina, quanto na atuação no Clube de Regatas GT. Mesmo com as atuações esportivas e industriais, a família se fez presente no mercado imobiliário da cidade de São Paulo. Ela se demonstra proprietária de terrenos de edificações residenciais espalhadas por São Paulo, se desdobrando até a Zona Norte. Como exemplo exposto de casas geminadas pertencentes à família, com propriedade de arrendamento. Essa atuação dentro do mercado imobiliário se desdobra até seu terreno na região do Mandaki. Adquirido em 1917 como uma propriedade de veraneio, com acesso por um dos ramais do tramway da Cantareira, o Ramal dos Menezes, uma parcela é vendida em 1924 para dar início ao loteamento, que levava o nome de Lausanne Paulista, com homenagem aos antigos proprietários. Aqui temos o que teria sido a disposição desse lote de veraneio da família Savoy, o que contava com uma residência para o caseiro, uma casa principal e uma estufa, e seus aspectos arquitetônicos. A presença do tramway servia para atender a antiga pedreira que atuava dentro das intermediações da propriedade, no qual outra família a explorava economicamente. Os bandines, que viriam a se relacionar com Savoy por meio do segundo casamento de Alberto Savoy com Maria Brandini, atuaram em associação para a extração de pedras e destiná-las nas obras da Vares Educado. Mesmo vendendo parcela de seu terreno, os Savoy não deixaram de atuar e confeccionar um bairro a partir de sua imagem. No final da década de 20, inicia o loteamento da Vila Savoy, a partir de seus terrenos restantes. É a partir do Sara Brasil, em 1930, que temos o primeiro registro cartográfico da região do bairro, e ela apresenta ter essa feição viária, com a presença do Córrego do Mandaqui e o Córrego do Lausanne. O movimento esportivo da família, principalmente com o futebol, se desdobra até a região do bairro que promoviam com a confecção de um clube de futebol de várzea para a comunidade nascente. Em 1927, fundam juntamente com a comunidade local que se formava o Lausanne Paulista Futebol Clube. O clube, por ser um dos poucos à época a possuir uma residência no qual pudesse mandar os jogos, com o custeio do complexo esportivo exercido por Alberto Savoy e sua família, que consta no quadro de diretores, junto com a família de outros setores médios da região. O clube não se limitava apenas com a atuação no futebol. Havia práticas de diversos esportes em seu complexo, que contavam com times femininos em diversas modalidades. Por estar envolvida com o Lausanne Paulista Futebol Clube desde a sua formação, a comunidade ao redor do clube sempre se mostrou muito grata à família Savoy, que era constantemente requisitada a receber homenagens e levar nome de taças a serem disputadas dentro do seu complexo esportivo. Essa promoção da sociabilidade surge efeito com as ocupações ao redor do clube. O efeito do clube no bairro era de um aglutinador urbano e social, que seguem as décadas seguintes, servindo também para outros marcadores urbanos do bairro, como a paróquia de Santo Antônio do Lausanne. Esse fenômeno pode ser identificado com o mapa ocupacional do bairro, onde as ocupações se concentram nas áreas envoltórias do clube. E a mesma lógica ocupacional na década de 1950, com mudanças espaciais. Não há mais a presença de um trecho dos trilhos do ramal dos Menezes, que deram origem à estrada dos Menezes e ao surgimento da travessa do Lausanne, que dava acesso ao clube. Com isso, temos essa mancha urbana desde o início ocupacional do bairro até os anos de 1950. Já no final da década de 50 e início da década de 60, o clube sofre uma desapropriação pelo estado de São Paulo de suas terras para dar lugar a uma escola estadual. Com a desapropriação, os Savóis se fizeram mais uma vez atuante na vida do clube e de seus associados, e doa o terreno para a segunda sede do clube, que contou com uma arquibancada mais moderna, de concreto, que levava o nome de Praça de Esportes Alberto Savoy com o ginásio esportivo levando o nome de seu filho, Ciro Savoy. As transformações do bairro continuaram com a mudança de sede do clube. O Córrego do Mandaki foi canalizado, dando lugar à Avenida Engenheiro Caetano Álvares, e ao aparecimento de novas ruas, principalmente na margem norte do Córrego do Lausanne. E, enfim, nos tempos atuais, o bairro adquire sua feição atual, com a canalização do Córrego do Lausanne dando origem à Avenida dos Direitos Humanos. A família Savoy se mostra atuante nessa feição atual do bairro, demonstrando ter ação constante na produção de espaços do Lausanne Paulista, consolidando o bairro como um ponto ocupacional da Zona Norte de São Paulo. É nos anos de 2010 que a família, enfim, lotei a seu último espaço de suas terras para dar lugar a um empreendimento imobiliário, encerrando a sua atuação pessoal no bairro. Aqui foi um pouco do que caminhamos durante a pesquisa, e essas foram as nossas fontes consultadas. E as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado a todos.